Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse arroz com lentilha e calabresa. E para fazer o nosso arroz nós vamos utilizar cheiro verde, vamos utilizar também pimentão vermelho e amarelo, aqui também eu tenho cebola cortadas, né? Tenho também essa lentilha aqui que está de molho, tá? Eu deixei ela de molho aí por volta de umas duas horinhas e também um gome meio de linguiça calabresa. E aqui eu tenho a minha panela que eu já coloquei um pouquinho de óleo, né? E vou ligar o meu fogo e deixar o óleo aquecer um pouquinho. E agora que o nosso óleo já aqueceu, eu adicionei a linguiça calabresa. E nós vamos deixar a nossa linguiça calabresa dourar. E olha só como já está bem douradinha, né? Então agora nós vamos começar a adicionar aí os demais ingredientes. E eu vou começar adicionando aqui a cebola, vou deixar a cebola também dar uma refogada, né? E a nossa cebola já refogou. Então agora eu vou estar adicionando aqui os pimentões. Eu vou estar utilizando aqui pimentão vermelho e pimentão amarelo. E vou misturar aqui para deixar também refogar um pouquinho. E agora que já refogou bem, né? Nós vamos adicionar o arroz, tá? Aqui eu estou utilizando duas xícaras de arroz. A medida da xícara é 200 ml. Então adicionei aqui o meu arroz. Vou deixar dar uma fritadinha, né? O nosso arroz. Para depois adicionar, então, as lentilhas, tá? Lembrando também que eu já tirei a água da lentilha, né? Que estava de molho. Então agora eu vou adicionar ela aqui junto com o arroz. Vou dar uma misturada, né? Aqui na lentilha, o arroz, para agregar bem os sabores. E agora eu vou adicionar, então, água, né? Vamos adicionar água até cobrir aí o nosso arroz, né? E vamos deixar o nosso arroz cozinhar. Mas antes eu vou dar uma provadinha no sal. Adicionei aqui um pouquinho de sal, porque eu achei que estava precisando de um pouquinho mais de sal. Misturei e vou tampar, tá? A nossa panela. Tampei aqui a minha panela e vou deixar cozinhar o nosso arroz. Bom, pessoal, e vamos ver, então, como é que está o nosso arroz, né? E olha só, o nosso arroz já está quase pronto, né? Vamos deixar mais alguns minutinhos. Mas olha só como que já está. Uma delícia, é super bonito, né? E esse arroz fica super saboroso mesmo. E é uma ótima opção para você estar fazendo aí para a sua família. Bom, pessoal, eu já desliguei, então, o nosso arroz. Vou deixar aqui ele esfriando um pouquinho, né? Para depois transferir para a travessa, tá? Bom, pessoal, então, transferi aqui o arroz para essa travessa, né? Olha só que delícia esse arroz. E agora eu vou polvilhar aqui um pouquinho de cheiro verde, né? No nosso arroz. Para finalizar o nosso arroz. E olha só que bonito que fica, né? Então, o nosso arroz já está pronto. E eu espero aí que vocês tenham gostado dessa receita, né? Que é muito simples e prática de fazer e feita aí com muito carinho para vocês. E se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like para ajudar o nosso canal. E até o próximo vídeo!